Olá, meus Deus com todos. Boa tarde a todos. A última parte do pano de prato não ficou tão legal porque essas linhas são muito finas, né? Arrebenta um pouco, então não ficou. Ficou parecendo o branco de baixo. Embaixo eu coloquei branco porque o tecido é branco, mas tem vezes que ela fica boa, ela não puxa. Mas como essa linha é muito fina, essas linhas aqui, elas são muito finas. Não tá sendo legal pra guardar com ela. Então ele não ficou um acabamento tão legal, ficou assim. Daí não deu pra... Porque esse aqui é o feltro, esse feltro é tão bom de bordar com ele, eu já bordei bastante com ele. Mas agora com essa linha fina eu não achei que não ia ser problema, não sei se é a máquina que tá puxando o fio, então não ficou tão legal a rosa. Rosinha aqui, essa flor aqui, ó. Teve lugar que ela puxou ali embaixo pra cima. Mas se vocês gostaram do risquinho, ó, desse fã de prata aqui que eu pintei, ó. É um pintor de um legal, mas dá pra tirar o bolinho, né? Dei pra tirar, tem que mandar imprimir na foto. Em qualquer lugar que tem imprensor, na internet, pega o risquinho se quiser fazer esse bolinho. Dá pra fazer com melancia também. Hoje eu não coloquei melancia porque eu gosto bastante de fazer com melancia também. Porque eu quis mudar um pouco, daí eu coloquei essa florzinha aqui e esse moranguinho. Não sei se é moranguinho que é do Oxford que eu cortei, né? E é amarelinho, não sei que fritinha que é essa. Parece moranguinho, mas acho que não é. E aí dentro desse acabamentinho assim, de tinta, porque eu achei que a linha ia puxar muito fio pra fazer o acabamento com a linha. Também ficou assim. Se vocês gostaram, deixe seu like, inscreva no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Paz e Deus com todos. Um beijo pra todos, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.